Música Em solenidade bastante prestigiada, com as presenças de autoridades estaduais, municipais e federais e a estreia de um novo painel eletrônico no plenário, aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 1º de fevereiro, a posse dos deputados estaduais eleitos em outubro de 2010. Entre outros, estiveram no plenário da Assembleia Legislativa o governador Marconi Perillo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Paulo Telles, o procurador-geral de Justiça, Eduardo Abdomoura e autoridades militares e religiosas. A 17ª Legislatura é composta por 19 deputados reeleitos e 22 novatos no cargo de deputado estadual. O primeiro momento da solenidade foi a chamada dos deputados estaduais, pelo nome parlamentar e legenda partidária. Na sequência, foi feito o juramento de posse, em que os 41 parlamentares prometeram desempenhar fielmente o mandato, promovendo o bem geral do Estado de Goiás dentro das normas constitucionais. Em seguida, dois deputados discursaram, representando as bancadas de situação e de oposição. Primeiro, o deputado Luiz César Bueno, do PT, falou em nome dos partidos de oposição. Em seguida, o deputado Hélio de Souza, do Democratas, discursou pela situação. Em nome da oposição, o deputado Luiz César Bueno destacou como será a atuação da bancada na legislatura que se inicia. Criticou a reforma administrativa do governo Marconi Perillo e elogiou as obras federais em Goiás. Falando em nome do governo, o deputado Hélio de Souza assinalou que é necessário empenho para a consolidação de um Estado democrático de direito. Por fim, o então presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hélder Valim, do PSDB, destacou a satisfação de tomar posse em uma casa mais transparente e próxima da sociedade, com autoestima resgatada e moderna. Familiares e amigos dos empossados também compareceram ao evento. Antônio Lessa Júnior para o Jornal da Imprensa.